Música Preocupados com as perdas salariais dos servidores municipais, uma comissão de vereadores comandada pelo vereador Fábio Alves Moreira, o Rochinho, se reuniu no anfiteatro da Câmara de Cubatão, para discutir assuntos pertinentes aos trabalhadores e procurar uma solução. Na verdade não, acho que pela insensatez, pela dificuldade do executivo, até mesmo que estamos aí já próximo da data base, que é maio, e nenhuma iniciativa do executivo, Secretaria de Gestão, de Finanças, a Câmara, na comissão que faz parte de Finanças e Orçamento, tomamos essa iniciativa com alguns outros parlamentares, mesmo não fazendo parte da comissão, onde chamamos o sindicato, as categorias, as associações, para discutir quais são as pautas e quais são os percentuais de aumento que entendemos que a folha de pagamento, o limite prudencial está bem lá embaixo, hoje batendo na casa de 28%, temos fôlego, temos sobra, temos recurso financeiro, ressaltando mais uma vez, o problema não é financeiro, o problema é de gestão, a administração municipal, já diversas vezes, falamos aqui para a TV Câmara, como outras emissoras, há uma perseguição à classe de servidores público municipal. Então, por isso, essa iniciativa saiu daqui satisfeito com uma proposta de uma nova reunião na próxima segunda-feira, dia 21, com o executivo, com esses sindicatos e associações, no qual discutiremos um grupo de vereadores se faremos parte ou não para cobrar o prefeito municipal que dê o reajuste necessário, as perdas, a inflação está lá em cima. Percebemos isso a olho nu quando vamos aos mercados, açougue e sucessivamente a dificuldade hoje. Então, precisa ter aumento no vale refeição, no vale alimentação. Então, tem que ser discutido. Ninguém aqui está brigando por valor A, B ou C. Tem que colocar na mesa e chegar num consenso que agrade tanto a parte do executivo, com a questão financeira, como também dos servidores públicos municipais. O vereador lamenta a não presença de representantes do executivo. Na verdade, a comissão convidou tanto as secretarias, o executivo que faz parte, que é a Secretaria de Gestão, de Finanças e Planejamento, para participar dessa discussão. Não ficar só um diálogo entre, vamos dizer, vereadores e sindicato e associações. Nós chamamos o executivo até para eles terem conhecimento do que estamos propondo, do que queremos, do que queremos participar da discussão. E todos os vereadores também foram convocados. Mas, infelizmente, não foram todos os vereadores que compareceram, até mesmo devido às suas agendas pessoais, como do executivo, nem retorno, nem justificativa para o não comparecimento houve. Nem mesmo um representante foi mandado aqui para a nossa reunião. Representantes da SIN de PMC, Fumapec, Afix e Asfite estiveram presentes. E para o professor Peter Mass, presidente da Prospec, o momento é importante envolvendo a união de todos. Sem dúvida nenhuma, é um momento muito importante de unidade da categoria, onde os sindicatos, sindicatos dos professores, sindicatos dos servidores, as associações se unem para fazer esse diálogo com a Câmara e com o Executivo, porque é um momento privilegiado que nós, servidores públicos da administração direta, temos para corrigir as distorções das nossas carreiras. Na verdade, a categoria tem se reunido e tentando unificar as demandas para que todo o serviço público seja beneficiado. Nós esperamos que a Câmara nos apoie nessa empreitada, que é mais uma campanha salarial que a gente toca aqui na cidade. E esperamos que o Executivo, diante da margem que ele tem, que a folha de pagamento está em um nível baixíssimo, que ele agora, nesse momento de campanha salarial, valorize todo o serviço do servidor prestado nessa cidade. Os companheiros da educação, os companheiros fiscais, os companheiros da 1986, o pessoal da saúde, que se empenhou bastante na pandemia. Agora é um momento de reconhecimento, a gente espera que a categoria tenha sucesso nesse momento. A assessoria dos vereadores Rafael Tucla, Alessandro Oliveira, Guilherme do Salão, compareceram na reunião, assim como o vereador Rodrigo Alemão. Para o vereador Sérgio Calçados, é importante este tipo de reunião, para se discutir as perdas salariais dos servidores municipais. Sim, com certeza, uma comissão especial de vereadores, presidida pelo vereador Roxinho, vereador Rodrigo Alemão, assim como o vereador Guilherme, que mandou seu representante, vereador Alessandro também encaminhando o representante, e o vereador Rafael Tucla. Mais uma vez, o que discute essa comissão é as perdas salariais ao longo dos últimos anos, que os servidores públicos da cidade de Cubatão têm sentido. E mais do que nunca, o comércio e o local também, até porque isso é uma cadeia. Quanto menores os salários dos servidores, assim de todos os colaboradores que fazem parte dessa pasta, tão intensa pasta, a cidade em um todo sofre. Por outro lado, o que devemos entender, Washington, é que nesse momento, mesmo com a pandemia, a cidade de Cubatão tem superávit em sua arrecadação. E o que nós não conseguimos ver é o entusiasmo novamente dos colaboradores, assim como dos servidores públicos, para que os mesmos possam ter as perdas salariais ao longo dos anos recompostas pelo serviço público, pelo chefe do executivo, assim por todos aqueles que fazem parte dessa cadeia. Legenda Adriana Zanotto